Fala aí galera, dicas! Beleza? Seguinte, desenvolver habilidades. O que é isso? A gente sempre fala aqui, né? Que você não tem que ficar aprendendo músicas. Uma música aqui, outra música ali. Aprender um negocinho aqui, outro ali. Você tem que desenvolver habilidades. O que é desenvolver habilidades, Ricardo? O que a gente sempre fala sobre isso? Fala galera, beleza? Então é o seguinte, primeiro, antes de falar sobre desenvolver habilidade, eu queria falar de uma coisa. Conhecimento, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e falo aqui na internet. Conhecimento não é habilidade. Então primeiro a gente tem que partir daí. O que é conhecimento? O conhecimento é quando você sabe, quando você descobriu aquilo, agora você conhece aquilo. Então, por exemplo, como que faz, como que segura o violino? Ah, o violino segura assim, por causa disso, 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 disso e disso. É assim, assim, assim e assado. Ótimo! Você agora, você sabe, agora você tem o conhecimento. Isso não quer dizer que você tem a habilidade de fazer. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso. Porque muita gente, e com a facilidade que a internet tem hoje, né? As pessoas têm muito conhecimento. Às vezes a gente conhece de vários assuntos. A gente fala de petróleo, a gente fala de violino, a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de automóvel, a gente fala de tudo. Mas a gente não tem a habilidade das coisas. Então, conhecimento não é habilidade. Para desenvolver habilidade, como que a gente faz para desenvolver uma habilidade? É, para desenvolver você tem que, bom, primeiramente, praticar, né? Ter o conhecimento. Ter o conhecimento, praticar esse conhecimento que você, aquilo que você ouviu, né? Eu falo uma frase que eu acho legal, que é assim, você imita para aprender e estuda para desenvolver. E o imitar é você ver e faz aquilo, entendeu? Conhecimento. É, o conhecimento. Você tem acesso ao conhecimento. Aí você vai trabalhar esse conhecimento a partir de agora. É repetição. Várias vezes. Na prática. Isso. Aí o que acontece? Por exemplo, o Ricardo falou que a gente tem aí, você vê lá informação sobre petróleo, você sabe sobre petróleo. Você vê mercado financeiro, você agora sabe sobre mercado financeiro. Ou você vê política, agora você manja de política. Por quê? A gente tem muita informação na internet hoje. Informação. Tá? Agora, por que que no violino não dá para a gente falar assim? Você assiste umas aulas de violino e você fala, agora eu sei tocar violino. Não tem como. Se você não for lá e praticou. Por quê? Se você ouve uma palestra sobre mercado financeiro, você ouviu, você pode falar sobre aquilo. Reproduzir as informações. Você consegue até reproduzir as informações. Reproduzir. Você decorou o que ele falou, você fala de novo, parece que você sabe. Você ouviu sobre política, você reproduz o que o repórter falou lá, você parece que sabe. Agora, se eu ouviu o violino, se eu ouviu o Ricardo dando aula de violino aqui, você não vai conseguir reproduzir o que ele fez. Você vai conseguir? Não vai. Ou seja, informação não é habilidade. Porque habilidade, o que que é? Por exemplo, você quer tocar um trecho muito rápido. Ah, eu quero trocar aquela música que tem aquele trecho muito rápido. Então, qual é a habilidade que eu preciso ter para tocar aquele trecho muito rápido? Então, dentre as habilidades que precisa para eu fazer aquilo muito rápido, uma habilidade é você saber o lugar correto do arco. Então, se você quiser usar o arco inteiro, você não vai conseguir tocar uma coisa que é muito rápida e muitas notas em sequência. Então, a habilidade é de tocar, por exemplo, dentro do quadrado. Dentro do quadrado, usando um pouquinho o arco. Ah, tá bom, então você já vai querer tocar aquilo. Não. Então, pega e treina só a habilidade de tocar dentro do quadrado com um pouquinho o arco. Você treinou muitas vezes, repetiu diversas vezes, você começa a desenvolver a habilidade de tocar no quadrado com um arco curto. E aí, isso, essa habilidade, permite que você consiga tocar notas rápidas em sequência. Exatamente. E é aquele negócio, né? Você vai perceber que é com o tempo. A gente não vai conseguir desenvolver. Desenvolvendo habilidades, é que nem a gente... A gente estava falando que a internet, hoje, é tudo muito rápido, muito instantâneo. Mas se você pegar todas as coisas que precisam de tempo para ser desenvolvidas, você não vai conseguir se você não batalhar sempre com assistência. Por exemplo, com academia. O cara quer ficar forte. Você pode tomar, usar os medicamentos, tomar bombas, sei lá, fazer qualquer coisa. Mesmo os caras que tomam isso para ter resultado rápido, os caras precisam ir lá e malhar, 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 entendeu? E é assim que funciona o violino, tá? Não, não tem uma coisa assim, fórmula mágica que vai acontecer. Você precisa desenvolver, trabalhar devagar primeiro. Quer tocar um negócio super rápido? O segredo, para você tocar uma coisa super difícil, super rápido, quanto mais difícil, quanto mais rápido, estudar mais lento, mais devagarzinho. Mais, com mais tempo tocando devagar antes de pensar em ir para o rápido. E aí, você vai desenvolver aos poucos. Então, deixe seu comentário aqui, fala para mim se você, se o seu professor, se o canal que você segue, que você assiste, te ensina habilidades. Ou se ele te ensina músicas. Se o professor está te ensinando música, a tocar essa música, depois essa música, depois aquela, ou ele está te ensinando habilidades. Você está estudando a desenvolver habilidades, ou você está estudando para tocar música? Musiquinha aqui, musiquinha ali. Deixe seu comentário aí, fala para a gente o que é que você está fazendo, o que você pensa sobre esse assunto? É, com habilidades, você pode tocar qualquer música. Tendo habilidades, você toca qualquer música, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, tchau, tchau.